Olá, tudo bem com vocês? Gente, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês! É novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho, gente! Como estão vocês, hein? Quero agradecer a cada um de vocês, gente, o meu muito obrigado! E hoje, gente, vim mostrar pra vocês mais uma economia caseira! Será que vale a pena a gente estar economizando dinheiro? Primeiro, vim mostrar pra vocês se vale ou não estar poupando dinheiro, tá, gente? Vamos guardar cada centavo! Eita! Tem esse copinho aqui, tá? E vou mostrar pra vocês quanto que tem aqui dentro em pouco tempo, tá, gente? Juntando dinheiro, tá? Já é tarde, já dá uns três horas da tarde, né? Quando for à noite, posto vídeo, tá, gente? Vou dar uma saídinha, tá? Mostra daqui a pouco e vamos lá, né, gente? Quanto será que tem aqui dentro? Já faz um copinho aí, gente, já popa! Ó! Tá lotado, gente! Tá lotado! Eita! É muito, é muito, é muito vício! Vocês têm vício de economizar também? Tem não? Pois eu tenho, gente! Tô viciado! Não posso ver dinheiro, que eu já guardo! Popa vocês também! É que no Mise! Quem tem dinheiro? Que merda? Quem popa tem! Popa vocês também! Gente! Olha só... Quanto que eu vou... Tá aí mostrando pra vocês aqui nesse cofrinho aqui, gente! Eita! É dinheiro demais! Olha só! Gente! Já dá like aí no vídeo pra forçar o seu canal! Já pega um cofrinho desse! Já começa a popar hoje! Sem gastar nada com besteira, tá, gente? Não gaste com besteira! Popa vocês também! Olha só! Olha só, gente! Observa! Eita! E vamos lá, né, gente? Deixa de enrolação, Joseph! Olha, gente! Que belezura! Popa vocês também! Olha só! Eita! Gente! Gente, não gaste dinheiro com besteira! Popa e vocês também! Olha só! A economia caseira, gente! Juntando dinheiro! Eba! Meu vício de aro é popa! Esvaziou? Esvaziou? Não esvaziou? Acabou! Esvaziou! Olha, gente! Vamos descobrir Panther aqui dentro! Eita! Tem de dois, gente! Tem de dois, gente! Tem de cinco, temos de dez, a de cinquenta e a de cem, tá, gente? Eita! Poucos dias sem gastar com besteira, gente! Olha só! Né? Vamos ter atenção, calculadora! Eu gosto daqui, gente, porque é que esse espaço é maior, né? Que pega o dinheiro todinho, né? Na câmera, que a câmera fica mais um pouco afastada, né, gente? Mais um pouco alto, né? Eita! Esse aqui, gente, é da TV que eu comprei, né? TV grande! Aí eu tô usando pra gravar os vídeos, né? Que não sou obrigado a estar gastando dinheiro com mesa! Um, dois, três, quatro, cinco! Dez! Um, dois, três, quatro, cinco! Vinte! Um, dois, três, quatro, cinco! Trinta! Um, dois, três, quatro, cinco! Quarenta! Um, dois, três, quatro, cinco! Calma, o conto errado! Um, dois, três, quatro, cinco! Cinquenta! Um, dois, três, quatro, cinco! Sessenta! Um, dois, três, quatro, cinco! Setenta! Um, dois, três, quatro, cinco! Oitenta! Com mais quatro, oitenta e quatro reais de dois reais! Anota pra não esquecer, gente! Oitenta e quatro reais de dois reais! Agora vamos ar de cinco! Eita! Dez! Vinte! Trinta! Quarenta! Cinquenta! Com mais cinco! Cinquenta e cinco reais! Eita! Mais cinquenta e cinco reais! Já dá pra pagar aí a internet! Cinquenta e cinquenta e cinquenta reais! De dez! De dez! Dez! Vinte! Trinta! Com mais dez! Quarenta reais! Dia sem gastar! Com besteira! Pop! Vocês também! E ar de cinquenta, gente! Cinquenta! Com mais cinquenta e com mais cinquenta, cento e cinquenta reais! Mais cento e cinquenta reais aí de cinquenta e uma belezura de cem reais! Uma notinha de cem reais, gente! Uma de cem reais mais cenzinho! Olha só, gente! Sem gastar nada com besteira! Quatrocentos e vinte e nove reais aí em poucos dias, gente! Sem gastar nada com besteira dentro desse cofrinho aqui, tá, gente? Já popa! Vale ou não vale? Claro que vale a pena, gente! Já começa a popa hoje! Tchau, gente! Tchau, gente!